fogões Maringá assistência técnica de fogões desta vez um eletrolux de cinco bocas a mangueira aí a parte elétrica também tá tudo funcionando mas aquela boca de lá ela tava podre essa aí ó apodreceu por baixo apodreceu ela caiu e não tava sustentando mais a velhinha são as peças boas novas mas a o parafuso a chapinha apodreceu vocês vão tá vendo depois e acabou caindo e não tinha sustentação aí eu tive que trocar todo toda aquela peça né de baixo para que ela pudesse ter sustentação ali colocar uma peça nova para que a boca voltasse a funcionar também na parte elétrica vou mostrar para vocês agora aí tava ainda tudo fechado mas eu vou mostrar para vocês agora a pecinha é aquela pecinha ali ó tá vendo toda enferrujada daquela parte de alumínio ali ó parte de cima encostado no inox aquela pecinha ali por um motivo ou outro talvez tenha caído muita água muita umidade não seja especialmente nessa boca aí ela apodreceu as outras estão enferrujadas mas não apodreceram essa aí apodreceu totalmente então teve que trocar todo aquele conjunto ali de alumínio ali para que ela pudesse voltar a funcionar também na parte elétrica agora eu fiz já a manutenção já troquei pela nova você tá vendo que é nova coloquei os parafusos e coloquei a velhinha também ali ó coloquei a velhinha para que ela foi lá tá vendo como é que ficou ficou a velhinha no lugar e a peça nova ali ó aquele conjunto ali testei vazamento aqui também né onde é o caninho para ver se não tinha problema de vazamento de gás onde foi colocado a presilha tem uma presilha bem aí tem uma borrachinha bem ali ó se esquecer a borrachinha pode ficar vazando gás deus ouviu então toda essa manutenção precisa ter cuidado para que não haja nenhum perigo para com o cliente para quem vai manusear o fogão por motivo de vazamento principalmente quem é técnico né tem essa grande responsabilidade de poder fazer o serviço certinho para não dar problema agora vocês vão ver aí o fogo né fogo acendi todas as bocas todas as bocas funcionam na parte elétrica o forno também o forno também tá bom e aquela boca lá também funcionou na parte elétrica tá vendo esse fogão aí até que dá para dar uma limpeza nas cinco bocas deixou um fogo um pouco maior mas o cliente preferiu não fazer se ligou uma tá saindo gás tá saindo gás tá saindo tá saindo e aí clicou aqui acende tudo tá vendo tá tudo funcionando beleza esse aqui que tava podre né ó ó bem tudo podre mesmo agora é só colocar a tampa ali essa tampa aqui ó essa tampa aqui lá atrás tá tudo aqui agora você precisa tomar cuidado aqui né porque como foi desativado o sistema então você ligou virou o botão já tá saindo o botão já tá saindo gás lá embaixo aí você clicou aqui ó lá nega lá não precisa ficar apertando tá se por algum motivo parar de sair fogo lá você já vai sentir o cheiro de gás tá aí aqui pum ficou ficou igual os outros né os botõezinhos o cliente solicitou né como vocês estavam vendo a desativação do sistema do forno para não apagar mais a parte daquela boca que tava podre foi substituída também aí tá tudo montadinho tudo prontinho mais um serviço aí da fogão esmaringá mais um cliente atendido mais um cliente satisfeito tudo funcionando a parte elétrica funcionando o fogo funcionando e o fogão recuperado um abraço a todos e até o próximo vídeo até a próxima manutenção